Vou convidar o canal de Mauro Seide Jesus. Hoje eu trago para vocês, meus camaradas, meus amigos, meus seguidores queridos, esta linda moeda de 10 francos, de 1979, período Quinta República, 1959 a 2002. É Henique o latão, o bordo dela é legendado, a descrição do bordo é Liberté, Egalité, Fraternité. Então vocês veem que coisa mais linda. E aqui vocês têm, mas é linda, desenho muito bonito. Aqui está a República da França, né? 1979, pesa 10 gramas, diâmetro 26 milímetros, espessura 2,5 milímetros. Uma moeda de circulação normal. O que eu achei muito bacana nessa moeda é o capricho no desenho, na arte, né? A arte muito bonita. Realmente, o artista que fez esse desenho estava bastante inspirado. E essa cor, né? Esse níquel e o latão ficou uma combinação de cor muito bonita. Eu acho também um zelo muito grande, um capricho. Essa inscrição no bordo, né? Essa legenda do bordo fica muito bacana. Tá aí, pessoal. Mais uma moeda francesa da minha coleção. Que eu fiz questão de trazer aqui para vocês curtirem, né? Vocês estão sempre aguardando as novidades. E aí está. Uma moeda de 10 francos da França de 1979. Aproveito esse momento para agradecer a vocês, os mais de 7 mil seguidores. Estamos em 10 mil, né? Se não fosse vocês, vocês são meus queridinhos. Ok, pessoal? Deixe like sempre aí, comentem. Qualquer coisa que vocês quiserem dar opinião aí, por favor, é muito bem-vindo. Ok? Um grande abraço a todos. Fiquem na paz. Vamos lá, gente. Tchau. E aí E aí Obrigado.